também muito bom, tá? Eu acho que é isso. É, agora vamos para a polêmica. Polêmica de novo, porque esse aqui dá resenha toda vez. Com tantos acidentes, com leigos, a gente sempre está vendo, isso é comum. Isso não é invenção do voo livre. Desde que eu abri o canal Diário do Papagaio, que eu acompanhava acidente com a alimentação, seja por sonda, que no ano de 2015 tinha um determinado criadouro que ele mandava as araras para os clientes já com a mamadeirinha e a sonda, a tripa de mico. Naquele ano que chegou até mim, e meu canal era muito pequeno ainda, mas eu acompanhava por mês entre quatro ou cinco acidentes, alguns com óbito e outros ainda conseguiu salvar, foi para cirurgia e etc. Certo? Então, acidente com aves bebês demais, essa prática de entregar filhote muito peladinho, e o leigo não sabe a aspiração, a queimadura de papo, né? E é bem dolorido a queimadura de papo, chega a perfurar. Quando ela aspira, às vezes ela não engasga, mas aquele líquido que foi para a via errada, acaba dando infiltração, causando pneumonia. Gente, causa um monte de coisa, certo? Às vezes não mata a ave na hora, mas ela mata indiretamente. Pelo mesmo motivo, por você não saber alimentar. E algumas pessoas pregam, eu escutei isso já de muita gente, que tem que ter a ave novinha, tem que comprar ela quanto mais nova do criador, para que se desenvolva o vínculo que você, por sinal, tocou, mencionou lá no início. Mas eu queria que você falasse mais sobre isso. É a única forma de criar esse vínculo? Eu, obrigatoriamente, tenho que comprar uma ave muito bebezinha, peladinha, o quanto mais nova possível? Não. Não. O estabelecimento do vínculo parental, que seria o fato da ave te ver como um dos pais que alimenta, é uma coisa muito boa do ponto de vista de treinamento. Mas não é a única forma de treinamento. Não é o único caminho. O que vai acontecer de diferente, quando a gente não faz o elo parental, e pega uma ave já ou desmamada, ou quase desmamada, é que essa ave vai ter um interesse no treinador, que não é por brinquedo, não é por carinho, é na comida que esse treinador está dando. Porque ele está nessa fase. Essa é a fase do desenvolvimento, em que ele sairia do ninho, se juntaria com outros filhotes, e todos eles estariam nessa fase de encontrar comida. Então, a gente pode, sim, pegar aves mais velhas. O que vai ter de diferente entre a ave que estabeleceu o elo parental e a ave que estabelece o elo alimentar com o treinador, é que as aves de elo parental, quando elas estão no elo alimentar, elas já podem ir para o ambiente externo, se, por acaso, elas foram corretamente descensibilizadas. As aves que chegam no elo alimentar, isso exige mais do treinador. O treinador precisa ficar mais em cima, ele precisa fazer um bom treino. A ave não gosta dele de graça. Ela não tem motivo nenhum para gostar dessa pessoa. Então, esse vínculo precisa ser construído. Mas é perfeitamente possível. Eu tenho vários alunos que eu já falei, olha, não pega bicho na papinha. Já pega bicho desmamado. Ah, por quê? Justamente porque você não tem experiência com filhote. Justamente porque você não tem esse... esse... know-how de como fazer. Se você não tem como fazer, você precisa aprender, se você quer o estabelecimento desse vínculo parental. Na Austrália, por exemplo, não é permitido venda de filhotes tão novos. Os filhotes, eles já vêm desmamados. E o que é interessante é que na Austrália, justamente, tem alguns ícones do voo livre. Alguns ex-alunos do Cris moram na Austrália e todos eles pegaram aves que já vieram se alimentando sozinha. Nenhum deles foi alimentado na papinha. Nenhum deles foi usado sonda. O que a gente também precisa de colaboração com os criadores é que os criadores parem ou diminuam a frequência do uso da sonda e comecem a usar, principalmente na fase de desmame, um estímulo alimentar. Esse animal já sente gosto. É importante que ele estabeleça o que ele gosta do que ele não gosta. E a outra coisa que a gente sempre pede para os criadores é que eles, então, estimulem e fiquem mais tempo com a ave. Assim, quando essa ave já desmamada chega até o tutor, ela já está dessensibilizada ou ela está socializada. Ela vai aceitar o humano de uma forma muito melhor, muito tranquila. Um dos meus melhores alunos de voo livre faz voo livre com uma arara vermelha que chegou para ele com seis meses. Uma semana depois, a arara estava dormindo de barriga para cima com ele, um bicho que chegou com seis meses. Então, a gente fica nessa história Ah, precisa ser na papinha, senão a gente não vai conseguir treinar, a gente não vai ter acesso ao animal. O que o criadouro fez foi cuidar muito bem desse animal até os seis meses. E aí, depois, ele vendeu um animal que já era socializado, um animal que já aceitava carinho, que já aceitava humanos. A gente precisa desse feedback dos criadouros. Se os criadouros quiserem esse dever de casa, a gente não vai precisar mais desses animais tão novos chegando no dono e a gente não precisa mais estabelecimento do elo parental, vai direto para o elo alimentar. Então, é possível e essa não é a única forma. A única forma não é animais tão jovens chegando até os donos. Dá para fazer muito bem com animais já desmamados. Fazendo aqui um merchan, vou fazer do meu curso, aproveitar que eu interrompi ele. Veja um curso como cuidar de um papagaio. Ele está imenso, todo esmiuçado, todo detalhado, gente. Não é porque eu fiz, não. Mas era o curso que eu gostaria de ter comprado quando eu fiz. E o segundo merchan, eu não sei se você sabe, Humberto, mas o criadouro do Pedro José Teles, o criadouro mandarim, ele, além de criar pelos pais, ele deixa que os pais criem. Ele não sonda os filhotes, porque ele deixa com os pais e depois ele tira para ter aquele manejo antes de ir para a casa do tutor, quando a ave é reservada. Ele alimenta na colher, ele não usa sonda. E ele vai fazendo todo aquele processo de engrossar a papa, até quase ficar praticamente mastigável, ela já bem consistente. E outra coisa muito boa, que muita gente não sabe, mas que Pedro faz também com todas as aves antes de ir para o dono, é colocar elas para voar, para que elas desenvolvam os músculos do peitoral. Não são todos os criadouros que vocês vão encontrar por aí, que façam um trabalho tão bonito e tão bem cuidadoso, e com tanto respeito pela ave, observando tudo isso que é tão importante. Se vocês soubessem a diferença que faz esse processo que Pedro faz, vocês procurariam até mais, e eu não trabalho para o criadouro dele, gente. Eu não ganho um real indicando. Eu não tenho vínculo comercial com nenhum criadouro, aliás, com nenhuma empresa. Está certo? Posso ir para a próxima? Você quer comentar? Não, não, eu quero. Eu sempre falo, quando eu estou no ambiente do curso, de pedir para que as pessoas verifiquem se os filhotes nascem com os pais, se eles abrem os olhos com os pais. Isso tem um impacto muito grande, que é a auto-percepção da ave. Ela se vê sendo uma ave filhote tratada pelos pais, ela se lembra que ela é a espécie que ela é, ela se lembra dos pais tratando. E um ponto que, inclusive, eu gostaria muito que a Fernanda assumisse no mestrado, o quanto que animais que não são criados pelos pais, que não são incubados pelos pais, tem de propensão a problemas de ansiedade depois. Esses dados, a gente precisa formular aí, roteiro, informação e tal. Mas o dado geral é que existe uma correlação bastante importante aí, e quanto mais tempo esses filhotes passam com os pais, que são cuidados pelos pais e chegam a abrir os olhos com os pais, eles ficam mais estáveis emocionalmente depois. Eu também gosto muito do trabalho do Pedro Teles, eu também falo muito bem dele. Eu gosto dele e de alguns outros criadores, que eu também tenho uma abertura muito grande para chegar e falar assim, olha, eu acho que você pode melhorar nisso, melhorar naquilo. E são pessoas que ouvem bastante o nosso lado, tanto de pesquisador quanto de consumidor dessa ave. A gente é o comprador da ave deles também. O Silvestres também adotou esse método de deixar os pais criarem, do Eduardo Morango, o criador do Silvestres. Isso, isso. Esquilos e hamsters também, e o Lapa eu não sei.